Bom dia, nesta manhã em Ponta Grossa, no Paraná, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar 1.438 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. São quatro conjuntos residenciais, Londres, Califórnia 1 e 2 e Jardim Itapuã. Também em Ponta Grossa, a presidenta Dilma Rousseff vai fazer a entrega de 42 retroescavadeiras. Essas máquinas são usadas para abrir estradas vicinais para, por exemplo, facilitar o escoamento da produção da agricultura familiar e também o acesso de serviços públicos, como o SAMU 192 e também o transporte escolar. A previsão é que a presidenta Dilma Rousseff retorne à Brasília por volta de 4 horas da tarde. Daniela Almeida, direto do Planalto.